Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria que vocês que estão assistindo o vídeo, após o término da aula, vem aqui e dê sua opinião no gostei ou no não gostei. Isso aí eu peço a vocês para poder fazer acompanhamento dos vídeos, ver se vocês estão gostando, não estão gostando e procurar melhorar. Tá bom? É simplesinho, é só entrar aqui, marcar como gostei ou como não gostei, e se quiser fazer algum comentário também, tá à vontade aí, tá? Vem aqui no mostrar mais, tem o endereço do site, tá? O blog, é só vocês utilizarem como vocês quiserem. Tá ok? Então é isso aí, gostei, não gostei. Um abraço a todos. Vamos lá para a nossa aula de número 97, nós vamos estar construindo esse suporte para tubo aqui, para tubulação. Ok? É bem interessante e útil. Então vamos lá, novo, peça, ok. Vamos começar a trabalhar com ele pelo diâmetro do suporte de tubo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, o diâmetro como se fosse trabalhar com um tubo de 8 polegadas, por exemplo. 203,2. Vamos dar um offset nele aqui, 3,17,5. Não é bidirecional. Concluo. Criar uma linha, atravessando de quadrante a quadrante. Vamos aparar aqui, ó, as linhas que nós não vamos utilizar. Tá aí a nossa meia cana do tubo, do suporte, aliás. Vamos criar uma linha de centro para dar o apoio na construção do suporte. Ok? Deixa eu dar só uma confirmada no negócio aqui. Pronto. Então uma parte do nosso suporte está pronto. Vamos dar continuidade. Então vamos lá. 75 e vamos offsetar isso aqui bidirecional. Aí vamos fechar. Vamos subir aqui. Agora nós vamos aparar, utilizando esse aqui, né, até o próximo. E vamos estar tirando esse excesso aqui. Certo? Vamos aqui agora. Vamos cortar aqui também. Vamos estar diminuindo e ajustando a cota dessa parte de baixo. Aqui eu vou pegar um ponto aleatório. Vou abrir um retângulo aqui. Onde eu vou estar ajustando essas dimensões. Mesma coisa. Eu vou aparar aqui o que eu não estou utilizando. O que eu não vou utilizar, né. Aqui eu já vou cortar também. E do outro lado a mesma coisa. Fecha. Agora vamos ajustar essa altura aqui, né. Essa altura para 100, redondo. Essa dimensão. Opa. Vamos ver se pegou. 6,35. E essa dimensão para 150 seguindo a largura Opa, desculpa. 150, não. 200. A largura proporcional. Então vamos lá. Podemos fechar aqui, pôr isométrico. E vamos ajustar agora com o ressalto base estrudado. Vamos pegar o ressalto base estrudado. Eu vou selecionar primeiro o que seria a nossa chapa de apoio do tubo. Voltando, como eu sempre disse para vocês, quando necessário trabalhar no plano médio. Ele vai jogar metade para a direita e metade para a esquerda. Então vamos tapando aqui 150. Ótimo. Vamos repetir o comando agora. Só que utilizando. Deixar sempre sempre aparecendo. Sem transparência. Sem ocultar, né? Desculpa. Então vamos estar aqui agora fazendo o mesmo processo aqui, ó. Desliga o recurso fino. Limpa aqui esse esboço que foi selecionado e vem você e seleciona o seu. Mesmo princípio. Plano médio. 3,17,5 que é a espessura dela. Pode desligar esse mesclar aqui. E confirma. Certo? Agora vamos repetir o mesmo processo com a parte de baixo do nosso suporte. Então vamos lá. Plano médio. 150. joia, né? Eu estou pensando numa coisa aqui. Deixa eu ver. Rapidinho. Eu vou editar esse esboço aqui, ó. Eu vou aumentar aqui para 150. Melhor. Melhor para a gente, né? Enxergar o desenho. Aí. Joia. Agora eu vou pôr aqui na vista lateral no meu plano direito e vou criar aqui uma linha de apoio para eu estar criando a minha nervura. Né? Se tiver dúvida pode aproximar mais. Joia. Vamos conferir essa altura aqui que eu não observei ali no... 75. Vamos ver do lado de cá. Joia. Vamos pôr isométrico. Vamos dar uma olhadinha como está ficando. Tá legal. Agora vamos em recursos. Nervura. Tá vendo? Já está selecionado na posição ou não? Não. Isso. Agora sim. Largura de 10. Vou pôr aqui 7,5. E vou estar concluindo o comando. Não. Não. Deixa eu tirar essa aqui agora. Eu tinha selecionado as duas, né? Deixa eu fechar esse esboço aqui só para fazer um detalhezinho aqui. É... Eu vou partir o mesmo princípio. Eu acho que ainda vai dar o erro. Deu. Então, peraí. Deixa eu fazer um negocinho simples aqui. Aqui. Tirar essa linha aqui. Porque ele pode estar reconhecendo como um esboço não fechado, né? Vou fazer aqui novamente. Vamos ver se está correto. 10. 10. 10. 10. 10. Perfeito. Tinha faltado eu selecionar a face de extrusão, né? Quer repetir? Então, vamos repetir. Então, vamos lá. Nervura. Selecionei minha linha guia. E o corpo selecionado, que é esse corpo. Jóia. Vamos confirmar. Tá? Agora eu posso tentar ganhar tempo. Vou pegar aqui esse plano frontal. Vou vir aqui na opção espelhar. E vou espelhar o a nervura. Olha aqui a nervura eu estou espelhando. certo? É isso. Tá aí o nosso suporte para tubo. Acho que foi bem prático. Agora aqui vocês quiserem editar espessura só por conta de cada um mesmo. Eu tinha posto 7,5, né? Fica jóia. Já alterou a outra automaticamente vocês sabem disso. Vou esconder esse esboço aqui ocultar ele pronto. Tá feito aí seu suporte de tubo para 8 polegadas. Tá jóia? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e não se esqueçam de dar uma clicadinha lá no gostei ou não gostei e perguntar e sugerir vídeos para que eu posso estar fazendo para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.